O Sol na Cabeça O Sol pega o trecho Você na cabeça O Sol na Cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trecho O Sol na Cabeça O Sol pega o trecho Você na cabeça O Sol 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 pega o trecho Você na cabeça O Sol na Cabeça O Sol na Cabeça Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que o vento vem às vezes me lembrar O Sol na Cabeça O Sol na Cabeça O Sol pega o trecho Você na Cabeça O Sol na Cabeça O Sol na Cabeça O Sol na Cabeça A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL